Música Uou, e nós estamos recebendo, tendo a honra, o prazer de receber um dos atletas que veio lá da Argentina e que vai competir nesse campeonato aqui sul-americano que vai ser realizado aqui no Brasil, que é o Nicolas. Nicolas, seja muito bem-vindo ao programa O Melhor Acontece e também no nosso país, nossos irmãos. Obrigado. E como é que você está preparado para essa competição que acontece aqui no Brasil, Nicolas? É uma competição muito importante para nós. Como eu te falei anteriormente, é uma classificação mundial. Só duas pessoas classificam. É muito difícil. Estamos treinando o ano inteiro para só esta competência. Pode ter competências mais chiquitas aqui e lá e vai, compete, mas esta agora é a mais importante de todas. Então, estamos com muita confiança e muito preparados e com ganas de começar. Quantos atletas vieram para competir aqui no Brasil? Acho que atletas argentinos somos oito, mas em total são 30 atletas masculinos, 30 femininos e 20 times conformados por dois homens e dois mulheres cada um. Bastante, né? Bastante. Participante feminino também é muito importante, né? Sim, sim, sim. Ter no campeonato. Mulheres para times, tem poucas mulheres fazendo crossfit a nível tão competitivo e muitas preferem competir individual. Mas tem muito nível aqui em Sudamérica, em Brasil, na Argentina. O nível está crescendo muito, melhorando. E acho que vai ser bom para nós ir ao Mundial e demonstrar nosso nível. Maravilha, inclusive aqui no Hotel Santo Daniel, né? Que nos convidou e nos preparou esse café da manhã maravilhoso aí. Tem uma mulher aqui com vocês, né? Que é a Melina, né? Sim, Melina. Que aliás, você está vendo aí a imagem da Melina. E ela veio aqui para treinar junto com vocês aqui na academia crossfit ali do nosso querido Marcos, né? Sim, eu falei com o Marcos, ele foi muito bom com nós, nos convidou para treinar com ele e estamos muito agradecidos. Que maravilha. Olha, nós desejamos a vocês, né, todos que, tanto os argentinos, os chilenos, né? Acho que tem o uruguaio também, né, se não me engano. Que vocês realmente possam alcançar aí uma grande performance e alcançar aí o objetivo pelo qual vocês vieram aqui competir nessa Copa Sul, né? Sul-Americana aqui, que vale a classificação para o Mundial. Sim, para a La Croft Games. Maravilha. Então, olha, fica conosco aí porque nós vamos ver essa moçada aqui que veio aqui para o Brasil, né? E está aqui na cidade de Guarulhos para treinar. Então, vamos ver os treinos? Vamos, vamos. Então, fica conosco e a gente volta já, já. Olá, Brasil. Sou Mel Rodríguez, representante da Argentina. E, bueno, estamos aqui na Copa Sul preparando-nos os últimos treinamentos para competir este fim de semana. Agradeço o apoio de todos. Estamos muito bem. Obrigado. Agradeço o apoio de todos. Agradeço o apoio de todos.